Nós estamos com a nossa equipe em campo, é uma equipe do Instituto Amostragem, com a Secretaria Estadual de Saúde, com as equipes dos municípios, fazendo uma pesquisa para ver como é que está a situação do coronavírus na sua cidade. Assim, eu quero pedir o seu apoio. Receba bem a equipe para que a gente possa, com essa pesquisa, planejar melhor, tomar decisões melhores e, por essa razão, se você tiver algum sintoma, não vacile, procure um médico, procure na unidade de saúde mais próxima, no consultório, procure através do Monitora Covid, baixando no seu celular, procure. Atenção, quem chega cedo para o tratamento tem tido um resultado melhor no tratamento.